Vai começar também agora um outro vídeo, que é para me divertir, é sobre RPG. Eu gosto de RPG, sabe, das histórias. Não sei se eu gosto muito de jogar porque eu nunca joguei, mas eu gosto das histórias porque eu gosto de ouvir criatividade. Aqui eu vou tratar de um personagem, de um conto que eu faço. Eu faço vários contos. Coisas relacionadas a ler e escrever, eu faço bastante. Contos, poemas, plágio. Plágio eu faço, descei da Marvel, como eu já disse. Poemas, crônicas, resenhas críticas, mas quando eu digo resenha crítica, não é só de faculdade. É aquela resenha lá, sabe, de quinta, sexta, sétima série, que quando a resenha crítica ainda era legal. E cobrava um tanto assim. Tá, mas é isso. É uma narração. Essa aqui é original, sim. As únicas que eu faço aqui são plágio, são aquelas da DC e da Marvel. Essas aqui são originais mesmo. Entende? E eu decidi tornar um Gaiden. O que é o Gaiden? Ele é como se fosse um spin-off. Entendeu? Da minha série principal eu peguei esse personagem e vou fazer um RPG com ele. Ah, mas o RPG vai começar nesse episódio? Não. Nesse episódio eu vou expor e contextualizar quem é o personagem e o que ele vai fazer e tal. Beleza? Então, no segundo episódio já vai ter um negócio legal assim de RPG. Eu espero, né? Bora lá. O título se chama Rafael, o Sobrevivente de Vidro. Ah, mas por que Sobrevivente de Vidro? Só ele vai ser descoberto lá pra depois. Rafael tem uns 12 anos de idade. É magro, estatura mediana, olhos verdes, bronzeado devido muita exposição ao sol. Cabelos negros, lisos e curtos. Veste-se com farrapos e roupas sujas. Ele vive na cidade chamada Minas Extraordinárias, onde há uma caverna muito profunda, chamada de Caverna do Desafio. Muitos aventureiros conseguiram sustentar-se ou até enriquecer com as explorações muito a fundo desse local. Entretanto, o desafio reside dentro das cavernas, e não é mineirar, mas enfrentar criaturas hostis a cada andar. Alguns andares são tranquilos. Não há perigo, mas há outros muito perigosos e letais pra alguém desavisado. À medida que o explorador progride, ele deve também se aprimorar. Isso é uma medida até de segurança pra entrar nessa caverna, que não é proibido que você entre. O problema é você simplesmente entrar nela despreparado, fisicamente e até às vezes psicologicamente. Feita a recapitulação, que isso aqui são coisas que já foram expostas na série original, que eu faço conta e tal, Rafael é um pré-adolescente morador de rua e quer ganhar a vida nos calabouços. É um dos sinônimos que eu uso aqui pra referenciar as minas. Calabouços da caverna do desafio. Ele está sozinho? Sim. Ele é musculoso? Não. Ele é esguio e ágil. Quais são suas armas? Ele se protege com uma tampa de lixo, como seu escudo, e um galho de árvore, como uma espada ou uma clava. Ele é órfão, mas passou seus primeiros 10 anos em um orfanato. Mas para mantê-lo, manter esse orfanato, muitas dessas crianças que estavam lá tinham que sair pra trabalhar, pois as doações da prefeitura e dos doadores não eram suficientes. Nem todas as crianças voltavam. Deus guarde as almas delas, onde quer que elas estejam. Rafael é paupérrimo. Se alimenta de frutas em propriedades privadas e públicas e toma banhos em chafarizes de praças e quando chove. Ele dorme onde for confortável, em bancos de praça, calçadas e onde der. Até mesmo em galho de árvore. Pouquíssimas vezes come carne e recebe prato de comida. Ele também tem, às vezes, anemia. Ele é necessitado, como qualquer autônomo precoce no planeta. Uns morrem e outros resistem. Ele é marginalizado, ignorado, vulnerável e oprimido. É também solitário. Não por querer, mas porque o contexto da existência dele dificulta a socialização. Ele não é um herói ou deseja ser um herói. É apenas um sobrevivente e quer continuar vivendo. Morrer não é uma boa solução. Nem mesmo uma opção. Ele nunca gostou do escuro, mas se acostumou com ele. Também não gostava do frio, mas se acostumou com ele também. Esse meio talvez tenha alterado ele de alguma forma. Ele podia ser feliz e carinhoso, mas é impossível. É impossível e irritado. Mas ele ainda possui princípios. Ele não é completamente amoral. Ele possui alguns poucos valores. Ele estuda numa escola pública, mas só está lá marcando presença para poder receber uma refeição no recreio. Ele não aprende muita coisa além da linguagem nacional e matemática básica. É disperso, mas não conversa muito. Ele se perde em pensamentos sobre estratégias de como explorar as minas e recebe notas baixas em provas. A vida dele não é boa. Não há razão para sorrir ou brincar. É só um cara deixado para morrer, mas persiste em viver. Ele se cansou de um orfanato decadente e seus ganhos eram repartidos lá. Sua raiva e egoísmo o convenceram a escapar dali e viver sobre a própria conta. Ele recebeu um nome e documentos. Sem dúvida, é porque ele recebeu o nome e documentos porque era apenas o direito dele. Nada mais do que isso. Certa vez, um pescador lhe deu uma vara de pescar e ele ficou feliz. Mas ao testá-la, percebeu que era ruim e se quebrou com facilidade. No outro dia, se aproximou do pescador e chutou um balde com todos os peixes que ele havia conseguido pescar naquele dia. Ele sempre odiou o zombaria e nunca deixava barato para ninguém. Ele ainda é pouco inteligente. Talvez seja até burro. E se insere ao ponto de ser rude. Mas também não há motivos para se importar. Ele não tem ninguém que ame. Então, ele age sem hesitação. Ele está mais para algo negativo do que positivo. Ele não é trombadinha ou batedor de carteira. Ele é um cara pobre tentando ganhar a vida de maneira honesta. Ele não é um violento ativo, mas passivo. O que eu quero dizer? Não bate por querer, só por necessidade. Quando implicam com ele. Mas não pense que quando ele vê um assalto, ele vai ajudar a pessoa. Ele dá meia volta e vai embora. Ele parou de chorar por estar sozinho há muito tempo. E agora se esforça para crescer sozinho. Perdão. Ele se esforça para crescer por conta própria. Tinha esquecido. É bom sempre render, né? Por conta... Própria. Seus sapatos têm a sola um pouco solta e bastante empoeiradas. E são bastante empoeirados. Ele não se importa mais com a aparência. Pois não tem como mudá-la. Ele está se danando para os outros. Pois ninguém nunca se importou significativamente e simbolicamente com ele. Esse mundo o quebrou. Mas não tornou um monstro ou... Não tornou um monstro. Histórias ruins e tristes todos têm. Mas ele só se importa com a dele. No entanto, há uma história que ele testemunha e se choca. Uma garota loira que aparece frequentemente em sala de aula com hematomas. Isso chama a atenção dele, pois existe alguém com a vida mais ruim que a dele. Mais trágica. Mas ela não fala muito sobre isso. E é calada. Mas se irrita facilmente. Ela não... ele não a admira. Apenas olha por curiosidade. Sem os hematomas, até que é bonita. Ele comenta na sua mente. Uma coisa que diverte a vida do Rafael é encher o saco de cães e gatos. Principalmente os que estão atrás das grades. Pois não tem como eles retribuírem. É o momento em que... É o momento em que ele gargalha. É o momento de diversão dele. Brincar com esses animais enjaulados. Atrás de grades. Até porque eles não podem retribuir a implicância atrás das grades. Só são alguns risos, poucos risos, numa vida difícil. Numa vida que mais franze a testa do que qualquer outra coisa. Ele não cata a comida do lixo para comer. Mas tem gripe, dor de cabeça, febre, diarreia e anemia. Ele era mandado para um hospital público e retornava às ruas. Nada novo, nada velho. Ele pede comida e esmolas. Mas as esmolas só rendem por dia um real. Nesse aqui eu coloco português. Porque eu não quero ficar inventando linguagem, sabe? Quero ser mais direto. Português é a língua nacional aqui. Dá para comparar, dá para comprar uma água. Mas ele guarda debaixo do chão, em algum lugar que só ele sabe. Ele tem acumulado esses anos todos. Quando ele vê um assalto, ele não ajuda a vítima. Ele dá meia volta e foge. Ele só ajuda se é um caso de vida ou morte. É um jeito dele de dar troco na sociedade. Ele parece ser o produto do contexto onde foi inserido. Não parece ser alguém extraordinário. Na verdade, não há nada de extraordinário nele. Ele é só um garoto comum de rua. Só um cara qualquer. O qual quer enriquecer com o próprio esforço. Não existe algo nele que chame a atenção de todos. Na verdade, ele passa numa multidão e ninguém nota. Talvez a invisibilidade seja um superpoder dele. Mas não é dado dele próprio. Isso é algo bem comum em qualquer sociedade. Rafael é curioso quando se trata da garota loira. Ele a segue furtivamente até a sua casa. E atrás de uma moita, o Bissar vai entrar em sua casa. Em seu lar. Ele começa a afitar o local. Muito tempo. E pensa em adquirir uma casa para ele. Um dia. Por fim, ele sai de lá e vasculha o lixo dos outros. As pessoas o olham com uma expressão de nojo. O julgando. E umas esculhambam ele. E tentam pegá-lo. Ele odeia quando colocam aquele olhar nele. Como se fossem superiores. Mas são hipócritas raivosos. Com a alma suja. Ele tem o corpo sujo. Mas a alma dele não é tão suja assim. Parece até que ele faz aquilo porque quer. Não porque precisa. É isso que eles pensam. Mas ninguém o ajuda. Ele não trabalha em grupo. Odeia dramas alheios. Ele não se importa com os outros. Muito. Ele não se importa muito com os outros, não. Ele não furta lixo. Pois o lixo é descartado e significante. Portanto, não há razão para se importar. Quando o lixo é vasculhado por ele. Ele tira as coisas que quer. E fecha sacolas depois com um nó. Esses objetos adquiridos. São depositados numa árvore. Onde Rafael descansa nas tardes. E de onde tirou o galho que usa como arma. É o mais perto de uma casa que esse garoto tem. Rafael não acredita em deuses. Nem em nada religioso. Porque os deuses desse mundo. São apenas seres riquíssimos. Egoístas. E super poderosos. Não há motivos para ser devoto a um ser que nunca o ajudou. Que a respeito tem que merecer. Então, nesse mundo, ele é um ateu. Vamos considerar assim. No início, quando fugiu do orfanato, se aliou a um grupo de jovens moradores de rua. Mas o drama, a divisão de ganhos e vícios do grupo o fizeram sair. Eles ganhavam dinheiro com furto e assalto. Isso era algo que o Rafael odiava. Ele queria sempre ter o nome limpo. Ele achou uma mochila velha no lixo. E a usa para colocar os minerais que encontra nas minas. Sua mochila só aguenta 5 quilos. E geralmente só tem pedra e um pouco de cobre. O jovem já está de saco cheio. E só vai até o andar 29. Hoje, ele vai testar o andar 30 e está tenso com isso. Nesse cenário, ele vai para a aula pela manhã e está disperso em pensamentos. É muito entediado mesmo. Pois é a tarde que guardará o melhor de todo o dia. Sua escola pública tem 4 andares em volta de uma área verde, com algumas árvores e moitas. As paredes são rachadas. O clima é quente e abafado. Carteiras desconfortáveis. Necessitando o conserto. O barulho de pássaros nas árvores desconcentra qualquer um. Exceto os muito concentrados. O quadro é negro, escrito com o giz de cera, o qual faz os professores espirrarem e tossirem. É como qualquer outra escola pública. Decadente. Rafael só quer o diploma, a longo prazo, e a comida no recreio, a um curto prazo, diariamente. Quando a campainha toca, ele é o que sai primeiro para chegar na antina. Ele se senta perto da porta, o que ajuda bastante. As carteiras não são marcadas, mas ele se senta lá todos os dias. A refeição consiste em purê de batata, feijão com abóbora, macarrão óleo e óleo, arroz com lascas de cenoura, picadinho, laranja como sobremesa e água como bebida. Alguns comem lentamente ou brincam com a comida. No entanto, Rafael não. Ele come com porções cheias em sua colher, numa mesa, como se estivesse ansioso por aquilo por muitas e muitas horas. Nessa mesa onde ele come, somente fica ele. Não há ninguém mais em volta. Mas ele não se importa com isso. Ele não se importa com as cadeiras vazias à sua volta. Somente com sua barriga cheia. Depois que ele come, ele fica um pouco reflexivo. Isso acontece com quase todo mundo que come algo que muito queria e essa comida que ele muito queria acaba. Aí fica reflexivo. Mas o Gungu soa e ele volta. Rafael nota que os hematomas da garota diminuíram e não são mais roxos escuros. Estão mais roxos claros. Após isso, a aula acaba e ele sai dali. Rafael pega a tampa da lata de lixo, o pedaço de galho e dois canos como braçadeiras, felizmente justos a ele. Ele anda e no início da caverna, ele para e observa a discussão entre um pai e uma filha. O pai diz que a garota não entrará lá. Ela é uma menina, não uma amazona. Ele diz que não permite isso e manda ela ir com ele para casa agora. A garota insiste em tentar entrar, mas o pai sempre impede colocando as mãos nos ombros dela. A palavra dele, por fim, é a que prevalece e eles voltam. O garoto vê aquilo e se sente bem vendo aquele problema, mas continua a andar para o seu objetivo, até porque aquilo não importa. Ele adentra a mina, entra no elevador, escolhe o botão de número 30 e desce até onde deseja. O elevador abre as portas e Rafael sai e começa a pegar as pedras. Suas mãos ficam cheias de poeira e ele ouve pingos de água ecoando pelo andar. E o som do vento é como o som do vento dentro de uma concha. De repente, ele vê um vulto verde. Tchau tchau. Tchau.